É nesse período que a gente vê que está muito seco, muito quente, inclusive, em altas temperaturas, a gente consegue ver o sol assim, desse jeito, e o céu, então, cinza, nem aquele azul. E só uma chuva que a gente imagina que vem para os próximos dias é que poderia salvar, amenizar as temperaturas. Mas existe uma atenção, um alerta quanto a isso, que é em relação à tal conhecida chuva escura, inclusive já registrada em algumas cidades do sul do país, como a gente consegue ver pelas imagens que a gente conseguiu pela nossa produção. E essas imagens que a gente está vendo aí mostram uma chuva ali com uma água bastante escura que vem do céu. Acontece que isso pode acontecer em Mato Grosso do Sul também, mas sobre isso eu vou conversar agora com o professor Clóvis, que está aqui com a gente, professor do Laboratório de Ciências Atmosféricas do Instituto de Física aqui da UFMS. Professor, o que seria essa chuva escura, que tem outros nomes, inclusive? Sim. Bom, essa chuva escura é uma chuva proveniente da poluição, devido às queimadas que nós temos, queimadas muito intensas, não só no estado, mas inclusive que vem da região amazônica, vem da região do Paraguai. Então, toda essa poluição aí é que causa essa chuva escura. Ou seja, na formação dela, se deve, da chuva escura, começa na formação da própria nuvem de chuva, onde partículas muito pequenas da poluição, elas agregam umidade para formar as gotas de chuva e parte da poluição, quando chove, desce junto com a chuva lava a atmosfera. E as partículas mais pesadas, elas ficam mais próximas das queimadas. Então, o que a gente vê é um particular bastante fino que fica suspenso na atmosfera. Bom, como eu estava conversando, falando agora, a gente faz tempo que não vê o céu azul, né? Com essa chuva, que pode vir com essa chuva escura, nos próximos dias a gente vai conseguir ver esse céu azul de novo, pelo menos por um tempo? Com certeza, né? Quando se tem uma chuva, ela limpa a atmosfera e pelo menos por alguns dias vai ser possível visualizar de novo o nosso céu azulado aí normalmente. Tá certo, obrigado pelas informações. Conversei com o professor aqui, que é do Instituto de Física, aqui da UFMS. Então, talvez pelos próximos dias a gente consiga enxergar um pouquinho o céu azul de Campo Grande. Já aqui tem previsão de chuva para algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive Campo Grande, neste fim de semana. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. Só que daí vem uma outra dúvida em relação a isso. É o que acontece se as pessoas, por algum momento, ou algum acaso, tenham contato com essa chuva? Será que afeta a saúde? Será que afeta a pele? Mas quem vai responder isso pra gente é uma médica dermatologista. Acompanhe. Se em contato com uma pessoa, ela pode causar irritações nos olhos e irritações no sistema respiratório e pode, em caso de pessoas alérgicas, inclusive desencadear a asma. A chuva asta na pele pode causar principalmente a coceira e em indivíduos alérgicos, ela pode desencadear crises, como por exemplo, da dermatite atópica. Se você teve contato com a chuva asta, chuva alérgica, vá para casa, toma um banho imediatamente e retire da sua pele. Não fique com ela há mais tempo, que há grandes chances de você causar alguma irritação local. Tchau! Tchau!